Galera, bom dia! Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por tudo que Ele vem nos proporcionando e por toda a ajuda recebida de todo mundo aí, todo o apoio. Agradecer ao Atila, meu amigo da Piauí Acrílicos, ao Felipe, da Liptoon, ao meu amigo lá da Fórmula 1, curso de lavagem, da Jockey Club, ao lado do Supermercado Extra, que vem nos ajudando. E com a ajuda desses amigos, consegui pagar a inscrição de dois alunos para o Campeonato Brasileiro de Judô, cujo a qual eu venho pedindo nos grupos, redes sociais. E está faltando somente um aluno, que é da Kayane, e o mesmo tem um prazo até hoje à noite para poder pagar, R$350. Falta só um, falta pouco. Acho que a maior parte já passou. Então, eu estou fazendo esse vídeo, vou passar esse vídeo nos grupos para intensificar o reforço, o pedido de ajuda a todos, tá certo? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Falta pouco, pessoal. Falta só um atleta, só um ajudar, somente uma criança, tá certo? Então, muito obrigado à atenção de todos. Qualquer coisa, me chamem no privado.